Ítalo, pra qual time você acha que o Neymar vai depois do Paris? Eu... Pra dar um chute aqui, porque eu não tenho a informação... Flamengo! Do lado do Zico, com essa torcida toda gritando, dá pra pensar em lá na frente de novo esse assunto de Flamengo? Porque a torcida gostou de ver você e Zico lado a lado. Quem sabe? Pra mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, né? No Maracanã, tá aqui todo dia. E é um time que eu tenho, assim, uma vontade de jogar. Eu sempre falei do Flamengo, né? É o Flamengo? É, o Flamengo é um... Eu não sei, não sei. Acho que foi pela torcida que eu joguei no meu Flamengo uma vez. Acho que pelo clube. Acho que eu tenho uma certa vontade de sentir como é ser jogador do Flamengo. Seria uma grande honra jogar assim no Flamengo, que é um dos maiores times do Brasil e do mundo, né? Nação Negra, um grande beijo. Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Vamos preparar o terreno lá pra você. Maracanã lotado ali, libertador. Final, já tem.